Marilson C3, ofera das divulgações A chuva bateu na telha, rolou e caiu no chão Misturou-se com o meu pranto, inunou meu coração Chuva grossa de saudade, gente de solidão Tô mergulhando de amor, no oceano de paixão Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vento da minha janela, chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Bate assim meu coração, igual barulho dando queira Lágrimas de solidão, pingapinha a noite inteira A chuva passa depressa, água de minha saudade E resplandecer meu peito, o sol da felicidade Uh, 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 uh Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Pento da minha janela, eu vou molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo no meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Uh, 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 uh É Júnior, volta gravando tudo, meu irmão Tática, balança, balança E tome shot, e tome shot Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente De paixão e desenhano, estou ficando doente Sua tristeza e saudade, é o que meu peito sente Estou sofrendo demais, por você viver a gente Já estou ficando, oh, oh, oh Ai, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Oh, vida da minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que o meu coração prendeu E ai, noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai, meu bem Longe dos carinhos meus Ai, ai, ai Longe dos carinhos meus Oxa, relativa Oxa, relativa Oh, mulher dos meus encantos Oh, paixão da minha vida Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você querida Ai, ai, ai Junto com você querida Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Tome de forró Tome de forró Vai, vai Vai, vai É quem é que é seu Vai Uma nova dancinha do Tik Tok Fiquei doidão Fiquei doidão Com uma bomba de virita E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Doido, 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 doido Doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Batrícia, Bica Ela não adianta se esconder Voliana e Samara me incentivam a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rouco Doido 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 Correndo atrás dela doido pra passar o rolo Doido 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 Dama-balo sa hijo de cl renta E a senhora, e a senhora Fiquei doidão Boa uma roupa de bilito E a astraca preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e a gata preparou o coquitão E me jogaram na pinta Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo O abração, a galera da Bezerra, Móvis, Eletro Alô, meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Doido, 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 doido Provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu é que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que é lá, bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu é que gostinho, bom é que saudade louca Fizei na bola num momento de bombeira Depois da grande besteira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão, embriagado de paixão, peço explodindo de dor Ontem à noite rodando pela cidade, eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que é lá, bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu é que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que é lá, bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu é que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que é lá, bebeu é que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que é lá, bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu é que gostinho, bom é que saudade louca Fizei na bola num momento de bobeira, depois da grande besteira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão, embriagado de paixão, peço explodindo de dor Rotei à noite rodando pela cidade, eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que é lá, bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu é que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que é lá, bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebendo um copo que relata, bebeu é que gostinho, bom Ai que santa de louca E segue lá e me siga, meu irmão, segura que eu quero ver, tem Chicota, chicota, chicota e não me chote, não me chote Show! Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Vai, vai, é Guilherme Silva Olha a chicota, chicota, chicota E tira o pé, tira o pé Ó o balançado, meu patrão, é Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Barça não me dá moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado Barça não me dá moral Me largou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Dança, 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 dança Que tá no forró É Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Ó o balançado, ó o balançado Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Barça não me dá moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado Barça não me dá moral Me largou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Olha chicota, chicota, chicota no forró Ó o balançado, quebra, quebra Chama meu tecladeiro Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Mas vou pedir a sua mão Hoje a noite eu vou falar pro seu pai Que quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é ciganinha, dona do meu coração Você é ciganinha, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Chama meu tecladeiro A roncha Cetril da chinela Falando de amor Porque o amor está sempre na moda Hoje está fazendo um ano que eu perdi meu bem Não sei se é coincidência ou não Só sei que no bar que eu estou Ela está também Hoje estou decidido Reconquistar meu amor Meu garçom amigo Entregue a carta pra ela Falar que eu estou sozinho Bebendo e chorando Com saudade dela Meu garçom amigo Vai procurar Os caminhos seus É, já deu Pra entender que seu amor não sou eu Não sou eu Trio da chinela Trio da chinela Os tops do baile Meu bem está tão triste Parece não gostar de mim Eu me sentindo tão mal Vendo você assim Me tratando indiferente Me tratando indiferente Com seu amor ausente Enfim Será que não está feliz Abra o jogo agora Abra o jogo agora Os tops do baile Os tops do baile A noite chega e o frio aperta E do meu lado você não está Meu violão é o companheiro Que me traz Que me traz uma canção Que me traz uma canção de amar Cadê você que me jurou Nunca me apadonar Cadê você meu amor Cadê você Vê se voltar Só me restou O cachorro E o meu violão Que foi o que ela me deu E o nosso juramento Diante de Deus Ela esqueceu Só me restou O cachorro E o meu violão Que foi o que ela me deu Em nome de Somix Studio Gravando a galera E essa é pra bater no seu coração O vaqueiro também fala de amor E foi no Asunção que eu te conheci Você mordendo os lábios Olhando pra mim E vem logo na mente Que hoje vai ter desmantelho Você olhando pra mim E eu retribuí Depois de um certo tempo Te convidei pra sair E fomos conversar Sentados na mesa de um bar Aí foi desmantelho Aí foi recaída Então nós fomos pro motel Pra você fazer aquela gemidinha Aí foi desmantelho Aí foi recaída Então nós fomos pro motel Pra você fazer aquela gemida Hoje eu amanheci Machucado de paixão Meu café foi a saudade Acompanhado de solidão Vejo anúncio nos jornais Seriados de TV Ouço uma canção no rádio Que me faz lembrar você Quando ando pela casa Eu e a tristeza Marcas de batom no copo Sobre a mesa Só me faz lembrar De tudo o que passou Se o telefone tocar Eu não vou atender Se alguém chegar Eu não vou receber Tenho que me acostumar Sem seu amor Hoje eu não tô pra ninguém Hoje eu só tô pra mim Você jogou pesado Me deixou de lado E eu fiquei assim Hoje eu não tô pra ninguém Sete dias por semana Fico na porta de um bar Estourando o meu dinheiro Cachaça, suíço, guaraná Se bebo tanto assim É só pra ele esquecer Da vaca que um dia me deu Um corno pra valer Foi difícil pra mim Não gosto de lembrar Daquela traidora Que me fez chorar Que decepção Ela vai ver Que não sou tão ruim assim Um corno conformado Mesmo bebendo Não consegue dormir Pois eu Sou cachaceiro assumido Isso eu não posso negar Bebo com meu dinheiro E não te peço pra pagar Sou cachaceiro assumido Isso eu não posso negar Bebo com meu dinheiro E não te peço pra pagar Seu cachaceiro assumido Isso eu não posso negar Bebo com meu dinheiro Quantas vezes sem ciúmes Desejei sumir daqui De buscar meus sonhos Em outro caminho Não abri Não abri aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Feito brasa Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei É por isso que voltei Eu não quero só ficar Quero mais Quero mais que aventura Dividir com você Uma história de amor Mas por que não se importa Com a minha paixão Não leva a sério O meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê Os meus beijos Que eu quero você Por meu lado Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina Vê se Leva a sério Vê se Não pisa Na bola Será que você Não percebe Que eu estou Apaixonado Será que não vê Os meus beijos Que eu quero Tchau Tchau Tchau